Grande abraço para você acompanhando a nossa transmissão Vamos às escalações das equipes Primeiro, a equipe mandante O Guilherme Esportivo Segipe O jipão mais querido, o diabinho ser jipando Vem com a seguinte escalação Pelo novo treinador Rafael Jarques Um Dita Dois Chiquinho Malagoano Três, Alexandre Lazzarini, que é o capitão Quatro, para Diego Augusto Cinco, para Matheus Silva Três, Elivelton Sete, Everton Ageu Oito, Diego Aragão E nove, Paulinho Cilionato Ainda na frente, conta com dez, Fabiano E onze, Iago Ramiro Esse é o cara, esse é o cara Teremos a execução do hino nacional Como o sistema de som do Batista anunciou A execução do hino nacional brasileiro Vamos acompanhar A capital mais querida de todos os sergibanos Segipe Santa Cruz A equipe se cumprimenta nesse momento Como bom, anfitrião, a equipe do Segipe Vai passando pelo que o couro vai comer Clássico Nordestino Na tela da Star TV Nesse momento você confere o quarteto No gramado Árbitro primeiro Auxiliares E quarto árbitro Moedinha subiu Segipe Escolheu por ali O campo E a bola Vai ser a equipe do Santa Cruz Saída do Santa Cruz Certo? Sergipe escolheu o campo e Escolheu começar atacando Para a sua torcida Leanderson As equipes vão inverter lá No cara ou coroa Escolheu o campo E escolheu começar atacando Para a sua torcida Leanderson Oliveira É, vai precisar começar atacando Para a sua torcida Até porque a torcida pode ali Ser um grande fator Para pressionar o arqueiro Da equipe do Santa Cruz O gol do Jefferson Então a gente tem Desse minuto de silêncio A ele, tá bom? Tudo pronto! Rolou a bola Lá na Arena Batista E campo Troca a bola Recomeça no campo E ofensivo Você vai Acompanhando Os detalhes Na tela da sua Star TV Estava em busca aqui Da arbitragem Mas lá para o lado esquerdo Buscando bola Com o Dudu Dudu carrega lá Pelo corredor Faz o lançamento Cruzamento Faz o corte A defensiva Colorada Por ali O Alexandre Lazzarini Manda para a linha De lado Simionato Contra-ataque Da equipe colorada O comando Lá pelo lado direito Vai com o Chiquinho Alagoano Chama a marcação Para cima Vem Chiquinho Tabelou o Fabiano Lá pelo lado direito Lá na Arena Batista É com o Loretto Pelton botar a bola Bota a bola no jogo Desparte a bola A equipe do Sergipe Do campo defensivo Diego Augusto Grande abraço Para você Acompanhando A nossa transmissão esportiva Eu daqui Você daí Sergipe vai tocando bola Olha aí o erro na saída de bola do Sergipe Quase quase Alexandre Lazzarini Desparte No meio da cancha Lava até mesmo Para o Santa Cruz Fazer Um Algo de errar Vamos dizer assim Cometer um erro E aí Você podia buscar até A vitória Para o Santa Cruz Tem escanteio Para a equipe do Santa Aos 13 minutos Quase 14 Santa tem a oportunidade Lançamento feito Lá dentro No primeiro par O corte Ela tá viva Sobe Quica no gramado A galera vem curtindo A nossa transmissão Tanta Cruz Botou na frente Corte perfeito Do Lazzarini Não deixando Levar a melhor Olha a equipe do Santa Cruzamento Sobra do Sergipe Um salve a toda a galera Que tá vindo aqui No nosso No nosso Luz Avaliação da partida Compartilhando Deixando o like Um abraço a você Que tá Resultado Que não é bom Pra equipe do Lagarto Lagarto Que é um dos líderes Que é competição Um a zero Pra equipe do Lagarto Lá em Jacuípe Do Sergipe Cruzamento feito Fechadinho Iago tentou Olímpico Espalmou O Gérgios O Bandeirinha Sinalizou Como se a bola Tivesse dado A volta Por fora Mas A bola Não saiu Não Não Falhou Auxiliar Rafael Domina Volta No meio Da cancha Rodrigo Rechaça Na zaga Do Sergipe Autorizado Cruzamento Grande área Corte Da defensiva Do Sergipe Subiu Lazzarini Sobrou Eita Pra mim Tinha acontecido Desio Mas não deve Não Matheus Silva Chegou Chutou Ela foi embora E é fim Da primeira etapa Arena Batistão Aleanda Soliveira O Rodrigo E o Rodrigo Yuri Certo Com a camiseta Já trago pra vocês A equipe de Santa Cruz Chamava bastante a atenção Desse Rodrigo Né Chamava bastante a atenção Desse Rodrigo Durante o primeiro tempo Tudo recebe Tudo recebe Na esquerda Passa pedindo Por lá O Hugo Ele prefere Inverter Na direita Acionando O Pacísio Lá dentro Mas como é Edson Edson tocando bola Torcida do Santinha Começa a se animar Galera do Inferno Coral Toca a bola Vem a equipe do Santa Sergipe Tem Eu na cara Vem da equipe do Santa Cruz Que é o máximo Aí Aleanda Soliveira Um avizão azar Peraí Peraí Ele tava com o fim É Eu vou perguntar Eu vou perguntar Só porque Ele tava ao outro lado O Gustavo Lima Asa Vai a 11 Lagarto Líder CSE Com 10 pontos É o terceiro Fecha O Guilherme Lançamento do Santa Corta a bola O Sergipe Brasileiro da Série D Olha a santa Toca a bola Linha de fundo Tira O Sergipe É píndote Finalidade máxima Pra o Sergipe Ele deu mão ali Eu não achei mão não A Leanderson Oliveira A mão estava colada Ao porto E ele deu mão A Leanderson Oliveira Deixa eu ver aqui Eu vou acionar O reprise Já que eu tenho margens Eu vou acionar o reprise Que a impressão que deu A Leanderson Foi de que Não houve toque Agora claro Não vamos negar Por erro da arbitragem Mais um erro da arbitragem Erro A falha é grande da arbitragem Já reprisei os lances aqui Várias vezes E Fica claro que O braço do Lazzarini O defensor do Sergipe Tá colado ao corpo Colado ao corpo Mas São coisas de futebol Toca bala Contra-ataque Pro Santa Lazzarini Sergipe sentiu o gol Fim de papo Na Arena Batistão É mais Agora Acho que A torcida do Sergipe Aplaudiu O time Porque O time jogou bem É assim O erro do Sergipe Na minha opinião Foi o segundo tempo Ter dado tanto espaço A equipe No Santa Cruz Do Mondeu Pra mim O erro foi esse Conseguiu se defender Conseguiu neutralizar Os arraimados De chutes a gol Da equipe do Santa Cruz Infelizmente Teve a pena dada Por um erro Por incompetência E erro da arbitragem Que inventou uma penalidade Mas assim A equipe Conseguiu se defender bem Agora claro Eu devia dizer Eu teria Eu teria Uma outra postura Antes do tempo Eu avançaria Uma outra postura Antes do tempo Eu avançaria Sozinha Não daria Tão participado Como foi dado Fim de papo Na Arena Batistão Um pra um lado Um pra outro Hashtag Vitor Martins Te adoro Meu querido Só o alvo Com você Ai ai Ale Anderson É É torcedor Do outro lado É Tá explicado Agora pergunta Como tá o time dele Como tá o time dele